Você sabia que quase a metade dos brasileiros não utiliza escova dental? E eu tenho certeza que aqui, nesse canal, tem várias pessoas que também não utilizam. E os motivos pra isso são variados. É que as pessoas não sentem prazer em escovar os dentes, ou mais, as suas escovas machucam a gengiva, causam algum incômodo, ou até mesmo sangramentos. Esses são os principais motivos que as pessoas deixam de utilizar a escova dental ou diminui a sua utilização. E é por isso que eu vou trazer nesse vídeo de hoje, fica comigo até o final, eu vou trazer uma novidade que já é uma febre lá fora, nos Estados Unidos, e começa a ganhar espaço, cada vez mais campo, aqui no Brasil. E essa novidade, ela vai te ajudar, de uma vez por todas, a você ter uma boa higiene oral, e o melhor de tudo, voltar a ter prazer em escovar os dentes. Mas antes, eu preciso chamar a nossa vinheta. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou o doutor André Zucchini, sou cirurgião dentista, e aqui nesse canal, você já sabe, nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma maneira bem diferente. Aqui nós vamos falar sobre odontologia de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não falo terminologias e procuro sempre um vocabulário de fácil entendimento pra você. Ok? Bom, como você já sabe, hoje nós vamos falar sobre escova dentária e escovação dos dentes. E a notícia que eu trouxe aí no início do vídeo é verdade, tá? O IBGE constatou que mais da metade, ou melhor, quase a metade dos brasileiros não escovam os dentes, ou não utilizam escovas dentárias, tá? E isso é muito preocupante, porque nós sabemos que a prevenção sempre é o melhor caminho, é o caminho mais barato, e infelizmente no Brasil a gente não tem essa cultura ainda de uma escovação diária, de um acompanhamento da sua saúde bucal. Mas eu acho que esses dados também influenciam muito, porque eu escuto no dia a dia aqui da rotina da clínica, os pacientes reclamando muito das escovas dentárias, que as escovas machucam os dentes, que as pessoas não sentem prazer em escovar os dentes, e como você bem sabe, pra tudo, a tecnologia, ela tá trazendo aí uma solução. E nesse quesito da saúde bucal não vai ser diferente, ou melhor, não é diferente. Atualmente já existem algumas escovas, né, chamadas de escovas digitais, são as escovas inteligentes, que são escovas que prometem dar mais conforto pra esses pacientes que possuem gengivas sensíveis, ou sangramento gengival, ou até mesmo pessoas que não sentem prazer na escovação. E essas escovas inteligentes, elas vieram pra melhorar essa experiência de escovação, tá? E o que que essas escovas inteligentes têm de diferente das outras? Basicamente, ela é uma escova elétrica, porém uma escova com um design bem diferente, são escovas mais finas, com maior tecnologia, e o principal, ela é uma escova elétrica, porém, são escovas sônicas, ou seja, possui vibração de alta frequência. Geralmente, os equipamentos que nós utilizamos no dia a dia da clínica, eles possuem essa tecnologia de ultrassom, de vibração, que vai ajudar o dentista aí no dia a dia a remover cálculos, remover placa bacteriana, enfim. Ela é utilizada já há muito tempo, essa tecnologia, nesses equipamentos profissionais dentro do consultório. E a novidade agora é que essa tecnologia ultrassônica, ela está vindo pra dentro da casa dos pacientes, né? Através dessas escovas digitais, escovas inteligentes, tá? Eu, o que que eu posso afirmar? Eu tenho experiência na utilização dessas escovas, tá? Escovas sônicas, eu já tenho alguns meses que eu estou utilizando, porque é uma novidade, é uma febre lá nos Estados Unidos, e tá ganhando cada vez mais mercado interno aqui no Brasil. E, realmente, as escovas sônicas, ela traz uma experiência de escovação totalmente diferente dessas outras escovas, sejam as manuais, sejam as elétricas, né? As mais comuns. Essa escova sônica, ela possui uma característica, primeiro, de uma escovação suave. Então, as suas cerdas, elas são cerdas muito macias, e, geralmente, por ela ser inteligente, ela tem um controle de pressão. Então, aquele paciente que, geralmente, escova os dentes com mais força, ou bota mais pressão e acaba ali machucando a sua gengiva, com essas escovas inteligentes, ela acaba diminuindo essa pressão, ou melhor, ela consegue adaptar essa força do paciente para não machucar a sua gengiva, para não causar maiores danos, tá? A minha experiência é muito boa. Eu, no início, quando eu comprei uma dessas escovas, eu tive a impressão que seria como outra escova qualquer elétrica, mas já me agradou desde o início por conta do ruído. Geralmente, essas escovas que nós compramos em supermercados, escovas elétricas, elas têm um ruído muito alto e acaba sendo muito pesada. Diferente dessas escovas sônicas, que são mais leves, praticamente não possuem ruído, é um ruído muito baixo, é leve, ergonômica. Então, é uma escova que, realmente, traz uma sensação de limpeza, muito parecida com a limpeza feita por nós dentistas no consultório, e acaba trazendo para o paciente uma experiência diferente de escovação. Na verdade, uma experiência prazerosa. E é o que eu tenho escutado de outras pessoas que também utilizam esse tipo de escova. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de escova sônica que eu tenho, tá? Então, essa aqui é um estilo de um modelo de escova sônica, existem várias no mercado, mas essa aqui é uma escova que o custo-benefício não é uma escova muito cara, por ser uma tecnologia nova e que está entrando agora no Brasil, essas escovas sônicas tendem a ter um preço mais elevado, porém essa aqui eu acho um custo-benefício muito bom e atende muito bem. É uma escova excelente. Como você pode ver, eu também tenho uma escova dessas tradicionais, escova elétrica tradicional. Já dá para ver de cara, olha o tamanho dessa escova e olha essa aqui, a diferença para essa aqui. Está vendo? Muito fina, muito mais leve. Essa aqui, ela é a pilha, então ela precisa de duas pilhas, enquanto essa aqui, ela possui bateria interna que dura até 30 dias e recarregável. E fora que é muito leve, muito ergonômica, muito fácil de pegar. E agora o que eu disse no início do vídeo sobre o barulho. Olha essa escova aqui, o ruído que ela faz. Agora eu vou ligar a sônica para vocês verem. Olha, está ligada. Praticamente não tem ruído, é um ruído muito baixo, tá? A diferença é que essa escova aqui, ela possui vibração de alta frequência. Então essa vibração, ela consegue atingir os espaços mais apertados que nós temos ali entre dente, gengiva, etc. E consegue remover essa sujeira que está ali. Então ela é muito mais efetiva do que as escovas manuais ou também as escovas normais. E quem diz isso não sou eu, tá? Existem vários artigos na Inglaterra, na Alemanha, que testaram esses tipos de escovas, né? A escova elétrica comum e as escovas sônicas. E foi comprovado que as escovas sônicas, ela pode remover 200% mais placa bacteriana do que as outras escovas. Então realmente é uma escova que acredito que logo, logo vai cair aí no gosto dos brasileiros também. Porque é o que vem acontecendo aí em outros países. Em breve, essas escovas manuais, elas já vão ser aposentadas. Porque realmente essa é uma tecnologia muito interessante. E que o principal faz com que o paciente tenha prazer novamente na escovação. Ok? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse tipo de escova, eu vou deixar um link aqui fixado no primeiro comentário, tá? E também na descrição aqui do vídeo. Pra vocês terem acesso. E também o fornecedor que eu indico, que no caso eu comprei essa escova aqui. Vale muito a pena vocês testarem, porque realmente é um novo padrão de escovação. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.